Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Uma aluna do Instituto Estadual de Educação, Coronel Patrício Vieira Rodrigues, enviou para a redação da Lagoa TV um vídeo desabafando sobre a situação que os alunos vivem na escola a cada chuva. A gente aqui tendo que estudar abaixo de chuva, dentro da sala de aula. A gente vai ter que descer agora, para poder estudar em uma sala onde a gente não corre risco. As gurias... Água no corredor, caindo da parede. Água caindo aqui, escorrendo. A gente não pode tocar em nenhuma estrutura, senão é capaz de levar um choque, porque a fiação está horrível. Sai água dos banheiros também. Mais águas aqui no corredor. Sem contar os alunos que têm alergia a alguma coisa, porque é horrível aqui dentro. Já está bem molhado aqui também. A umidade na parede. Está bem crítica a situação. Está horrível assim, estado de calamidade. Muito ruim. A obra de reforma da escola já foi licitada e deveria ter iniciado no mês de agosto. Mas, até hoje, nada foi feito.